Eu queria fígado Beleza, dá uns 60 gramas de fígado É O cheiro de porco você não tem, né? Isso aqui é o que? Costela? Isso aqui é o que? Costela? É, isso aí é de porco ou de carneiro? De porco De porco? Quanto que é isso aí? Dá um quilo pra mais É Aí Tá Isso, pode ser Tudo isso aí dá quanto? Só pra saber Vou levar tudo isso aí Oi? Tudo bem? Essa É caseiro esse negócio aqui, né? Mas é com pimenta ou não? Hã? Tá Aquele pocheiro lá é de vaca, né? De vaca Dá um quilo daquele, tá bem carnudo ele É Tá bonito parece, hein? Tá Essas linguiças caseiras, quanto que é o quilo? Dá 17,90 É, me dá um quilo desse frango temperado aqui Vamos ver se dura uma semana essa carne, né? Não Oi? Oi Comer toda hora? Não, vou fazer alguma coisa que eu não comi E eu tenho a carne no meio É, é verdade É, um quilo É, de carne só, agora eu vou pegar umas verduras Beleza, obrigado, hein? É, eu tenho a carne no meio